O Xenoverse é um universo expandido dentro da franquia Dragon Ball, explorado em jogos como Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Heroes. Ele apresenta uma realidade paralela em que o espaço-tempo está constantemente ameaçado por vilões capazes de manipular as linhas temporais, causando distorções que podem alterar eventos históricos e destruir o equilíbrio do multiverso. Xeno Gohan é uma das figuras centrais desse universo. Ele é uma versão alternativa do Gohan que, diferente do cânone principal, faz parte da Patrulha do Tempo. Mas afinal, como ele foi parar lá? De onde ele veio e quais são seus poderes? No vídeo de hoje, falamos sobre isso em 10 fatos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Xeno Gohan tem um histórico bem parecido com o do Xeno Goku, ou seja, ele é um personagem que vivenciou não só o anime de Dragon Ball Z, mas todos os filmes e também Dragon Ball GT. A personalidade de Xeno Gohan é idêntica à de sua contraparte principal, embora ele seja mostrado como muito mais protetor em relação à sua filha Pan. Seu visual é o mesmo do final da saga Buu, com o cabelo curto e uma franja e usando óculos. Mas o que chama a atenção nesse Gohan é que seu traje verde parece quase militar. Gohan sempre foi conhecido por ser um estudioso. Completamente diferente do seu pai, ele nunca gostou de lutar, fazendo isso apenas para proteger seus amigos. No entanto, ele tem potencial para ser um dos guerreiros mais poderosos do universo. O Xeno Gohan equilibra muito bem essas duas facetas do personagem, algo que é muito bem representado pelo seu segundo traje. Gohan troca seu casaco por uma camisa cinza de botões com um colete preto, gravata e luvas marrons, mas combinando isso com uma calça de artes marciais e uma faixa amarela. Chega a ser até engraçado, da cintura para cima ele é um professor e da cintura para baixo ele é um lutador de artes marciais. Essa versão do Gohan é invocada por Cronoa, após a Kaioshin do Tempo perceber que os outros patrulheiros do Tempo precisam de mais ajuda. Junto com o Xenotranx, a dupla viaja de volta na história para a Era 762. Xeno Gohan logo percebe que a versão dele dessa linha do Tempo está perdendo o Ki e deve estar em apuros. Eles logo são confrontados por Xeno Slug, que desde então se fundiu com a esfera sombria de seis estrelas e está em sua forma de grande Namekuseijin. Xeno Gohan a subia como ele fez no passado, o que faz Xeno Slug cambalear devido a ter um sentido de audição aguçado, que é sua maior fraqueza. No entanto, a luta ainda é bem difícil para os dois Saiyajins. Durante essa luta contra Xeno Slug no mangá, Tranks e Gohan se vêem sem alternativas e fazem o que bons Saiyajins fazem quando estão encurralados. Eles se fundem, é claro. Usando a dança Metamoro, os dois se tornam o guerreiro Gohrenks. Como parte de sua personalidade é o Gohan, Xeno Gohrenks age apropriadamente em batalha, diferente do Gotenks adulto, que é arrogante. O Gohrenks é educado tanto com aliados quanto com inimigos, ao mesmo tempo em que é incrivelmente humilde e bondoso. Ele possui a mente estratégica e analítica de Xeno Gohan, juntamente com a falta de orgulho Saiyajin de Xeno Tranks, tornando-o incrivelmente eficiente em batalha. Mas afinal, o que é a Patrulha do Tempo? Eu sei que eu já falei em outros vídeos, mas eu tenho que falar aqui também. Resumindo, é uma organização introduzida em Dragon Ball Heroes com a missão de proteger o multiverso das distorções temporais que ameaçam destruir ou alterar as linhas do tempo. Essas distorções são causadas principalmente por vilões que manipulam o fluxo do tempo para criar caos ou conquistar poder. A organização é liderada por Cronowa, a Kaioshin do tempo, que possui o papel de guardiã das realidades e trabalha para restaurar a ordem sempre que anomalias surgem. Quem aí não se lembra do lendário Dragon Ball AF? Um dos primeiros fake news dos primórdios da internet, Dragon Ball AF ficou no imaginário de muita gente, especialmente por causa do suposto Goku Super Saiyajin 5 e também do Gohan Super Saiyajin 4, uma transformação que ele nunca alcançou em Dragon Ball GT. Porém, isso muda em Dragon Ball Heroes, durante a saga do Rei das Trevas, Metikabura. Robelo usa suas habilidades mágicas para invocar componentes que se acumulam para criar um gerador de ondas Bloods completo. Disparando-o diretamente em Zeno Gohan, ele começa sua transformação em Macaco Gigante e, posteriormente, em Super Saiyajin 4. Conforme citado em outro tópico, esse Gohan é mais superprotetor com sua filha Pan, chegando a gritar com ela quando a vê se aproximando do campo de batalha enquanto ele está lutando. É nessa ocasião que Pan descobre que seu pai faz parte da Patrulha do Tempo, pedindo para ingressar também. Embora Gohan inicialmente seja contrário à ideia, Pan se torna realmente parte da patrulha e até mesmo ajuda seu pai a derrotar o poderoso Shrong. Assim como na linha do tempo principal, Zeno Gohan deve muito de sua habilidade de combate ao treinamento rigoroso com Piccolo. No entanto, nessa versão, o aprendizado com Piccolo é levado a outro nível, moldando ainda mais a sua personalidade como guerreiro. Essa influência é visível tanto em sua postura estratégica quanto em suas técnicas, que combinam o poder dos Saiyajins com a sabedoria na Mekuzeidin. Zeno Gohan, junto de Zeno Pan e Zeno Goten, salvou seus aliados da Patrulha do Tempo de serem devorados por Majin Ozoto. Usando sua força combinada, eles conseguiram derrotar o vilão e restaurar a paz temporária ao grupo. Essa luta final contra a Majin Ozoto destacou mais uma vez o poder da família de Gohan e sua importância na Patrulha do Tempo. Ele continua a ser um símbolo de força e determinação no universo alternativo de Dragon Ball Heroes. Embora não seja ele que derrota a Mekuzeidin 4, Gohan ainda é crucial na batalha. Enquanto Crono a recarrega, a espada-chave para Zeno Tranks, os outros tentam ganhar algum tempo para eles. Zeno Gohan se transforma em Super Saiyajin 4 e ataca a Mekuzeidin 4, embora ele seja capaz de bloqueá-lo. Quando ele tenta um contra-ataque, Zeno Gohan é protegido pela magia de Xamel e Robelo. Eventualmente, Zeno Tranks chega com a espada-chave para dar o golpe final e selar Mekuzeidin 4 em um labirinto eterno. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, peço por favor que se inscreva e também acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!